Por que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele espera? Isaías 64, 4 A cada instante ouvimos falar de crises, de desemprego, de corrupção, de violência e etc. Entretanto, poucos se têm lembrado de que é a bênção do Senhor, a bênção de Deus, que pode enriquecer qualquer um, independente de crises ou seja lá o que for. O sentido espiritual da expressão bênção que enriquece, que está escrito em Provérbios 10, 22, está relacionado com a vida abundante que o Senhor Jesus trouxe a cada um de nós, que está mencionado lá em João, capítulo 10, verso 10. Assim, a bênção que enriquece é aquela que nos leva a ter uma vida abundante, segundo os propósitos que Deus mesmo estabeleceu para cada um de nós, que somos o seu povo. Esta bênção, ela surge quando entendemos a palavra do Senhor. Uma coisa é certa, Deus quer nos abençoar. Acontece que muitas das vezes nós não percebemos isso, porque somos teimosos e persistentes em nossos pontos de vista. Achamos ou deixamos de achar alguma coisa, ou não sabemos o quanto Deus almeja fazer-nos felizes. O exemplo de Jacó ilustra bem o que eu quero aqui te dizer. Ele saiu de casa sem coisa nenhuma e também sem saber que a bênção de Deus estava sobre ele. No entanto, Jacó descobriu algo muito importante quando passou a noite na cidade chamada Luz. Naquela cidade, ele usou uma pedra como travesseiro e sonhou com Deus. E lá no sonho, Deus revelou-lhe o tipo de aliança que tinha com ele. Você pode ver isto lá no capítulo 28 de Gênesis. O conserto compreendia cinco tipos de bênçãos. Primeiro, a promessa divina. Assim como Deus foi com Abraão e Isaac, seria com ele. Segundo, a prosperidade. Jacó possuiria a terra em que ele estava. Três, ele teria uma família abençoada. Ou seja, todas as famílias da terra seriam benditas por intermédio dele. Quatro, Deus prometeu proteção para ele. O Senhor estaria sempre com ele, guardando-o do mal. E cinco, fidelidade. Deus não o deixaria até que fizesse tudo o que tinha dito que faria com ele. Observe que Jacó não tinha conhecimento destas coisas. Como está escrito lá em Gênesis capítulo 28, verso 16. Acordado, pois Jacó, do seu sono, diz. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó não sabia que aquela pedra na qual a sua cabeça descansou simbolizava a revelação do mistério de Cristo, o qual seria ainda oculto durante muitos séculos, para muitas gerações depois de Israel. Por isso mesmo, sem saber de coisa alguma, ele acordou, tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite sobre ela. Gênesis capítulo 28 fala sobre isso. Verso 18, se não for na memória. Depois, em um ato de fé e temor a Deus, ele fez um voto e ele disse É o versículo 20 até o 22, que eu acabei de ler aqui. Em outras palavras, Jacó estava dormindo espiritualmente e, por isso, não tomava posse daquilo que tinha direito. Então, quando acordou, fez um voto a Deus e assim pôde desfrutar das bênçãos que enriquecem. Para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o mistério já foi revelado. Jesus Cristo é a pedra angular, aquela que segue o povo de Israel desde a época de Abraão, o qual foi revelado em mistério Jacó. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, eu vou ler aqui para você. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjão espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Amém? Isso significa simplesmente que Deus colocou Jesus como a nossa pedra angular, como a nossa rocha e nele nós jamais seremos confundidos. 1 Pedro 2, versos 6 a 9, eu sugiro que você faça essa leitura. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a fim de que anunciemos as virtudes do Senhor Jesus Cristo e que nós sejamos instrumentos do seu poder aqui neste mundo. assim como foi Deus fiel com Jacó nas suas alianças, nas suas promessas e assim em contrapartida, Jacó também foi fiel para com Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas por isso mesmo, Deus o honrou. Assim também vai acontecer conosco. Foi assim antes da lei de, por exemplo, de Abraão até Jacó e na lei de Moisés até Jesus e está sendo na graça hoje do Senhor Jesus que veio dele até cada um de nós hoje aqui no tempo presente. Observe que o Senhor Jesus Cristo disse que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus, Mateus capítulo 5, os quais eles faziam sacrifícios, davam seus dízimos, mas na verdade tinha um coração endurecido. Mas graças a Deus este não é o nosso caso, pois nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós fomos chamados para anunciar a este mundo as virtudes dele, que é a nossa pedra angular, agindo com pureza e fé e sendo fiéis também em nossos dízimos e nas nossas ofertas para o bem-estar da obra de Deus. Deus pode contar conosco e Deus vai realizar em nós e derramar sobre nós as bênçãos que enriquecem. Volte para a leitura do capítulo 64 do verso 4 e que este verso seja para você, a partir de hoje, um travesseiro para você reclinar a tua cabeça e descansar para que Deus sempre venha trazer o melhor para você, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Esta é a verdadeira bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, seja contigo a cada dia. Eu quero apenas te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva. Clique no sininho, ative o sininho para receber notificações. Eu estou gravando diariamente, mandando conteúdo aqui para o YouTube. Compartilhe nas suas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muito. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.